Translacion accepted, we will have our way Our new reality, our new bodies We will get to talk this time Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ela deseja, ela deseja, ela deseja Juan ZM, porra! E aí, funk dos fluxo? Não sou a brava Segura se não escorrega Joga pros terroristas Vai na sua maldita Joga pro terrorista Vai na sua maldita Joga pro terrorista Vai na sua maldita Joga pro terrorista Vai na sua maldita Deseja, ela deseja, ela deseja Ela deseja, ela deseja O Anzele, porra! E aí, funk dos fluxo? Não sou a prova Segura se não escorrega Joga pros terrorista Vai da sua maldita Joga pro terrorista Vai da sua maldita Joga pro terrorista Vai da sua maldita Joga pro terrorista Vai da sua maldita Fica tranqs Joga o pocetão pro terrorista Fica tranqs Joga o pocetão pro terrorista Fica tranqs Jogo você tão terrorista